Legadima demorou algum tempo a perceber. Ela sempre foi curiosa. Mas, em vez de lhe aplicar uma dentada rápida no pescoço, Legadima parou e deitou-se junto do pequeno babuíno. Não sabia como reagir. Normalmente as hienas fazem com que suba rapidamente às árvores. Mas, desta vez, pegou na cria com todo o cuidado e levou-a para um sítio seguro. Só depois, regressou para enfrentar a hiena. Foi uma defesa agressiva para proteger a cria de babuíno e não para defender a sua presa. Depois, virou a sua atenção para o pequeno animal. A chegada súbita de um babuíno bebê deve tê-la confundido. Não esqueçamos que ela tem menos de dois anos de vida. Durante horas, os olhos de Legadima não abandonaram a pequena cria, que, estranhamente, começou a segui-la para todo o lado, tentando aproximar-se mais, provavelmente para conhecer melhor a sua mãe adotiva. Legadima parecia estar a braços com um conflito interior. Um jovem leopardo apanhado numa encruzilhada da vida, dividido entre o seu instinto predador e o sentimento de tomar conta de um ser que lhe era estranho. Talvez uma espécie de compaixão maternal estivesse a tomar forma dentro dela. E aí E aí E aí Por fim, acomodaram-se para dormir, cansadas pelo incidente. Durante horas, combateram juntas o frio do inverno. Foi o frio que acabou por acalmar o pequeno babuíno. Legadima abdicara de se alimentar da mãe dele. E, por momentos, a noite assumiu uma estranheza em vulgar. A África está sempre a surpreender-nos com pequenos segredos, quando achamos que já conhecemos tudo. Estas antigas florestas estão envoltas em vários mitos e lendas. Aqui, as corujas chamam por nós e os hipopótamos, à distância, falam com os deuses. Foi acrescentada mais uma camada de mistério na noite em que o leopardo dormiu com o babuíno. Amém. Amém.